Música Os juizados nos aeroportos registraram mais de 450 atendimentos na primeira semana da Copa das Confederações. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça. O levantamento foi feito de 10 a 16 de junho. Somente nos aeroportos de Brasília, Belo Horizonte, Recife e Guarulhos foram realizados 456 atendimentos. As principais reclamações são sobre falta de assistência ou de informação. No aeroporto de Brasília, 198 passageiros procuraram o Juizado Especial. Em Guarulhos, foram realizados 185 atendimentos. Em Belo Horizonte, 48. E em Recife, 10 atendimentos. A maioria das reclamações envolve problemas com bagagens, cancelamentos, atrasos de voos e overbooking. O atendimento diferenciado vai até o dia 5 de julho. Para viabilizar o maior número possível de conciliações nesse período, as empresas aéreas se comprometeram a manter nos aeroportos funcionários por um período de até duas horas após o último voo da companhia no aeroporto.